É impressionante as coisas nesse desgoverno. Eles não conseguem arrumar nem a casinha deles, nem a casinha deles. Eles querem tomar conta de todo o Brasil. E foi realmente o momento que a sociedade brasileira pôde observar o quão Inácio está completamente isolado. Apareceram vários governadores na reunião na PEC da segurança proposta por Ricardo Lewandowski. Mas muitos outros governadores nem representantes mandaram. Gente, a coisa era simples. Se a polícia pudesse atuar de verdade, nem precisaria disso. Só que eles convocam todos esses elementos da justiça, tal. Gente, até o deputado conhecido aí no caso Dólares na Cueca estava lá. O que o tal do capitão Cuequinha estava fazendo nessa reunião? Se era para governadores? Mas tudo bem. Eu vou mostrar aqui a reação dos outros governadores. Que não foram, humilharam e boicotaram Inácio e a imprensa. Governadores bolsonaristas não foram na reunião. Então, gente, uma polícia só para Lula? Esses caras estão brincando. Rapaz do céu. Vou mostrar tudo aqui para vocês a repercussão disso tudo. Já vai compartilhando. Solta o dedinho no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Deixo o comentário aqui de vocês. Para você que tem um carro, tem uma moto, tem um caminhão, tem uma caminhonete. Nós temos a melhor opção para você proteger o seu bem. Para você não ficar mais com dor de cabeça, ficar com problema. De repente, não é só uma questão de uma batida de trânsito. É questão também de proteger o seu veículo. Mas, por exemplo, o teu carro pode dar algum probleminha. Você tem um guincho 24 horas. Assistência no Brasil inteiro. Em todas as regiões. É uma comodidade muito grande. Por exemplo, passe para quem tem caminhão. É ótima oportunidade. Porque a pessoa vai conseguir proteger com uma economia incrível. O seu automóvel também. São parcelas pequenininhas. Cento e poucos reais para veículos médios. Esses veículos tipo Renegade, Creta, HB20. Meus amigos, imagina com cento e poucos reais você proteger o seu veículo. Veículos menores, está saindo menos de cem reais. Vale muito a pena você tirar essa dor de cabeça, essa preocupação. Agora, voltando, por exemplo, ter uma batidinha de trânsito, isso é normal. Às vezes acontece com a gente. Tem que estar andando por aí e tal. De repente, uma pessoa passa um pare, passa um sinal vermelho. Acontece. Você vai estar totalmente protegido. Não vai ter que gastar uma fortuna para poder ter que arrumar o seu carro. E o principal, principalmente quem está nas grandes capitais. Roubo de veículos. Não vai lutar com um bandido não, pelo amor de Deus. Para isso, você tem que ter uma proteção que lhe garante qualidade, confiança, tranquilidade para você rodar sossegado. E tudo isso, a maior associação de proteção veicular do Brasil, que é a Clube Autos, garante para você. Estou deixando o telefone aqui logo abaixo. Entre em contato. O pessoal incrível pelo WhatsApp vai te dar toda a assistência, tirar todas as suas dúvidas para você fazer a melhor proteção que você já fez na sua vida. Fechou? Falou em proteção, falou Clube Autos. O WhatsApp, link aqui logo abaixo. Deixo o comentário aqui de vocês. Meus amigos, estamos aqui num ambiente novo. Esses dias todos que estava uma confusão danada aí com os vídeos. É porque a gente estava preparando tudo aqui com o maior carinho, com o maior esmero aqui para vocês. O nosso outro estúdio lá é para o nosso podcast. Eu estava de maneira improvisada, que é nosso também. É nosso. Meu e de vocês. Nós somos todos juntos aqui. Esse aqui vai ser o oficial para a gente gravar os vídeos. Eu pretendo trazer muitas pessoas para a gente conversar e tal. E precisa ter um lugar para a gente poder fazer isso. Então fica o nosso podcast oficial lá onde está o estúdio. E esse aqui é o nosso estúdio oficial dos vídeos de todo dia. A gente já está colocando aqui o jeito que é a nossa cara e tal. Eu espero muito que vocês gostem bastante. Vamos lá então, meus... Ai, 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 ai. Olha essa aqui, rapaz. Governador Jorginho Melo. Dobrou a... Esse, meus amigos, a gente não decepciona, né? Olha, de todos os governadores, óbvio. Eu estou aqui em São Paulo e eu vejo muito bem o trabalho que o Tarcísio vem fazendo. Sim, tem muitas críticas que as pessoas fazem e tal. Mas a gente está observando, meus amigos. É óbvio que nem tudo que muitas vezes eles façam a gente vai gostar. Mas eu acho que, no caso, o Jorginho Melo é o governador mais bolsonarista, bolsonarista mesmo. Ele junto com o Tarcísio, mas o governador Jorginho não decepciona nessas horas que precisa realmente ser mais firme. É porque São Paulo é um estado muito grande, a gente entende todas as mazelas que tem. E não dá muitas vezes para o Tarcísio fazer vista grossa. Contra um cidadão desse, que esses governadores estão tendo que trabalhar contra. O sujeito que só traz maldade e perversidade aqui para o nosso país. Não são pessoas que governam, são pessoas que se vingam. É o que a gente vê. E o Jorginho, olha lá. Governador Jorginho Melo se junta a Zema, recusa convite de Lula para discutir a PEC da Segurança. E não foi só eles dois. O Ratinho Júnior também, também foi lá e falou assim, não, o que eu vou fazer nisso aí? Não tem nada para me enxerar aí. E não foi. Aqui, conforme vocês podem ver, olha só. Os governadores que foram e os quais não foram reunião no Planalto. Outros estados, olha lá. Na reunião convocada por Inácio, praticamente metade dos governadores compareceram. Principalmente aqueles do Nordeste. Gente, se tinha até o Capitão Cueca, imagina se os governadores aliados a Lula não iam. Agora, uma coisa que a gente percebeu, a Fátima Bezerra, que é governadora do PT, ela não foi. É petista sendo petista, né? Eles não gostam de trabalhar. Aí ela foi por reunião remota. Gente, se o chefe dela convocou e nem ela foi, vai lá, ligou o celular e tal e participou remotamente. Outros estados optaram por mandar vices ou secretários para o encontro, que tinham como objetivo a apresentação do texto. Aqui está o nome dos governadores dos estados que foram. E os que não foram. Teve muitos que nem quiseram ir e mandaram o vice-governador, que é a mesma coisa. Quando o governador, de fato, não quer encarar uma parada, ele vai lá e manda. Não, vai você vice-governador, vai lá no meu lugar, represente. Aí foram vários. Lá na Paraíba, no Amazonas, Rondônia. Outros três que mandaram secretários não foram vice. O secretário que compareceu de Alagoas, de Minas Gerais. O Zema mandou o secretário dele. E o do Rio Grande do Sul, Mário Iqueda. Nem o Eduardo Leitinho quis comparecer. Porque a reunião, meus amigos, foram vários absurdos, como esse aqui. Olha o que ele já fala. Logo o crime vai indicar promotores juízes e vai eleger políticos, diz Lula. Está bem aqui. É que essa democracia relativa nos impede de falar muitas coisas. Mas eu acho que já tem muitos elementos do crime em todos esses locais. Principalmente atuando na política. Gente, quando a gente vê a filha de Fernandinho Beira Mar, é vereadora. Lá pelo Rio de Janeiro, é um absurdo. É um absurdo. Mas é assim que a banda toca aqui no Brasil. E uma das reações foi a de Ricardo Lewandowski. Olha a ideia. A ideia do ex-ministro do STF. É gozado. Eu acho isso aí interessante. Mas ninguém, mas ninguém falou que ele, por ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo ministro da Justiça agora, gozado, quando foi o presidente Bolsonaro para fazer a mesma decisão, caíram de pau em cima do presidente. Inclusive as decisões que foram tomadas no STF foi justamente porque o Moro era ministro do Bolsonaro. Rapaz do céu. Mas vamos ver aqui. O ministro Ricardo Lewandowski tenta justificar a centralização das polícias. Ele quer uma polícia só para Inácio, gente. Olha, seria uma espécie de polícia que mandaria nas outras polícias. Uma polícia nacional. Já tem a federal para isso que, olha, está difícil, né? Está muito difícil ver as coisas que acontecem. Mas vamos ouvir aqui, ó. Nessa reunião... A polícia, os pensivos, não poderá conforme... O José Aguimarães, né? O deputado... Incrédio. O que esse homem estava fazendo? Ah, mas ele é líder do governo. Mas a reunião era para governadores e algumas outras autoridades da justiça. Mas esses sentados aqui no fundo sempre são os aspones, né? Sempre são os aspones. Se tiveram em lei, exerceram o financiamento específico da proteção de bens e serviços de relações federais. Senhor presidente, se nós libertamos que a 8 de janeiro de 2022 a polícia suspensiva federal aqui não teriam previdas invasões da sede dos três poderes. O que nós defendemos, o que está no Supremo Tribunal Federal, da polícia do Estado Federal, sem nenhuma crítica. Mas a polícia federal terminou o império em relação a esse assunto e chegou a conclusão que a polícia não teria tido os atos do 8 de janeiro. E os atos de 2014 por petistas? E os atos de 2017 por petistas e sindicalistas, né? Sempre nessa. E os atos de 2006? E os atos de Guilherme Boulos fazendo toda a maldade que a gente sempre observa? Vindo aí desses personagens. Rapaz do céu. Eles tentam nos convencer do inconvencível, né? Achando que a gente realmente é um bando de trouxos e não acompanha as coisas. Os atos do dia 8, lógico que a gente fica muito chateado por tudo que aconteceu, mas até hoje eles não mostraram uma imagem sequer do que aconteceu ali, do que se desenvolveu ali. As reais pessoas que fizeram tudo. Na visão de petista, uma pessoa que escreve perder o mané em uma estátua merece prisão perpétua, praticamente, né? Como o caso da cabeleireira, né? A Débora e tantos outros injustiçados. Querem prender ao máximo. Mas, gente, a gente vê todo tipo de impunidade, principalmente de elementos aqui nessa mesa mesmo. O próprio José Guimarães aí foi envolvido em vários casos da Odebrecht. Vários casos. Aí correndo a justiça. É difícil você tentar convencer o brasileiro que essas pessoas não fizeram nada. O próprio cara que senta na ponta ali, Inácio, e o que senta ao lado dele, o seu vice-geral do Alckmin. Esses dias agora, o próprio Supremo Tribunal Federal retirou todas aquelas acusações que pesavam contra Geraldo Alckmin. Tudo inocente. Todas aquelas investigações, vários anos, de fato, sendo mostrado para a população, tudo inocente. Gente, eu fico incrédulo quando alguém fala, né? Da própria direita. Não que o Geraldo Alckmin é uma pessoa séria. O Geraldo Alckmin é uma pessoa, né? Jesus amado. O caso da merenda, meu Deus do céu. O caso da merenda. E não sou somente eu que estou criticando esse absurdo aí, dessa polícia nacional de Inácio, não. O próprio Alexandre Garcia, que é o pai do jornalismo brasileiro, para mim, um dos maiores jornalistas dele, o Augusto Nunes, tem o Guzo também, né? Pessoas que têm uma capacidade enorme, muitos anos na profissão, também falou a mesma coisa. Vamos observar o que ele falou aqui, ó. Quer mudar a Constituição para chefiar toda a polícia. Segurança Pública é uma tarefa dos estados federados brasileiros. Nós somos uma república federativa. Se ele comandar tudo, já comanda os impostos, né? A União é que dá as cartas nos impostos. Aí vai comandar também segurança pública. Não é mais república federativa. É república unitária. Mas, enfim, parte da mídia disse que ele convocou os governadores. Aí seria o cúmulo, né? Seria o cúmulo. Aí seria a ditadura Vargas. Convocando os interventores. Convidou os governadores. Tanto que alguns não foram. Zema e Jorginho Melo, por exemplo, Minas Gerais e Santa Catarina, avisaram que não iam nem discutir esse assunto. O Caiado foi para discutir esse assunto. Foi à reunião e disse que chegou a dizer que se for para mudar a Constituição, para deixar que cada estado faça a sua lei penal, aí ele topa. Eu achei interessante a ideia. Estados Unidos, um estado tem pena de morte, o outro não tem. Mas, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, foi e disse, olha, eu vim, mas quando se convida para discutir um assunto, se manda antes o assunto detalhado para a gente saber o que vai discutir. O Tarcísio, de São Paulo, até que foi diplomata, ele disse, olha, é melhor discutir melhor. Nós precisamos dar solução para a segurança pública, mas não é assim, de prato feito. Fátima Bezerra gostou. O Casa Grande, do Espírito Santo, disse que tem que discutir, mas apoia a ideia. O PCC e o Comando Vermelho tiveram a honra de ser citados no discurso de Lula. Chegou a dizer que o crime organizado, a gente diz brincando que aqui no Brasil, só quem é organizado é o crime e o carnaval. Que o crime organizado vai acabar indicando juízes, promotores, vai entrar nos concursos, vai indicar políticos. Agora, na última eleição, diz ele, elegeram o crime organizado, elegeram vereadores. E quais são as propostas? Olha só. Polícia Federal ia se transformar numa polícia de pronta atuação. Me dá arrepio. Porque jornalista tem que conhecer a história, eu conheço a história das polícias. das polícias da Cortina de Ferro, da Rússia, da Tchecoslováquia, da Alemanha, de Hitler, polícia bolivariana, polícia republicana, lá, Iraque, Irã. Perigoso isso. A polícia rodoviária federal, além de cuidar das ferrovias, também das hidrovias, ia cuidar das ruas, ostensivamente. Das ruas urbanas. Não apenas das estradas, também das ruas. Seria uma polícia ostensiva. E, em outras palavras, o comando das PMs passaria ao ministro da Justiça, e não ao secretário de Segurança. E a orientação seria do presidente da República e não do governador. Tudo muito estranho para ser aceito pelos governadores. Duvido. Vocês estão percebendo o que os caras estão tentando trazer? Imagina, Inácio, comandando todas as polícias pelo Brasil. A nossa polícia militar aqui, que a gente tem o maior orgulho, honra, de poder ter ela no estado de São Paulo, vocês sabem muito bem, talvez eu seja um dos canais aqui que fala de política e tal, que mais tem admiração total. Eu falo sempre aqui. Esse é um tema que tem lado. Eu tenho um lado, sim. E a gente admira muito o trabalho desses bravos homens, até porque grande parte dos meus amigos aqui, fora do canal, são de policiais militares. E eu sei o trabalho excelente que esses homens fazem. O que eles dão para poder proteger a sociedade. E a gente ouve esses absurdos. Inácio, eu quero ouvir a polícia militar aqui de São Paulo ser subordinada, Inácio. Rapaz, não sei. Polícia rodoviária federal atuando nas cidades também. Gente, cara, esses elementos são capazes de absolutamente tudo. Eu acredito que a maioria dos governadores que estão ao lado do povo, estão ao lado dos brasileiros, não vão aceitar uma aberração dessa. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão pensando, achando aí de tudo isso? Cada um que eles vêm tentando trazer para a sociedade. Olha, vou falar, hein. Compartilhe muito esse vídeo. Solta o dedinho aí no like, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Já aproveita e se inscreva no canal, ativem o sininho, deixe o comentário de vocês. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.